27, processo 48.500, 37, 48, 2012, 00, recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidor de energia SA, em face do AI 11, 2013, lavrado pela SFE, que trata da verificação do comprimento dos limites dos índices de qualidade do teleatendimento, o índice de nível de serviço INS, índice de abandono e índice de chamadas ocupadas, ocupadas em relação às metas estabelecidas na resolução normativa 363 de 2009 e 414 de 2010. Diretor, relator, doutor André Pettone. Mediante o alto de infração nº 11, lavrado em 29 de janeiro, a SFE aplicou à Amazonas multa no valor de R$ 56.405,23. Essa penalidade, senhores diretores, foi aplicada em decorrência da violação em agosto, outubro e dezembro de 2011 dos limites definidos para o INS, que é o índice de nível de serviço, e da violação em julho, agosto, outubro e dezembro de 2011 dos limites definidos para o IAB, que é o índice de abandono, ambos referentes à qualidade do teleatendimento ao concessionário. Trata-se de uma penalidade de multa do grupo 3, e a empresa, inconformada, ela protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o que, em juízo de reconsideração, foi mantido pela SFE. Em 15 de abril, fui sorteado como relator do processo e a Procuradoria-Geral da Anel, instada a se manifestar, pelo parecer 264-2013, realizou sua análise jurídica. Procuradoria-Geral da Anel, instada a ser 264-2013, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Senhores diretores, o recurso merece ser conhecido, pois ele é tempestivo, e quanto ao mérito, temos que a recorrente, primeiro ela alega umas preliminares, que diz respeito à decadência do direito à autuação, bem como nulidade em decorrência da utilização do faturamento entre outubro de 2011 e setembro de 2012, com base de cálculo da penalidade aplicada. No mérito, argumentou que as transgressões dos índices teriam decorrido praticamente de dois fatores, primeiro de dia típico, com grande número de descarga atmosférica, e segundo devido à falha na empresa contratada para a prestação do serviço de telefonia, o que configuraria, então, o excludente de responsabilidade. E, por fim, requeriu a conversão da multa em advertência ou a revisão da dosimetria. Bom, quanto à preliminar, que diz respeito à decadência do direito à autuação, observa-se que a matéria encontra-se pacificada, inclusive objeto da súmula número 12 de 2009. Acresce-se que a extrapolação do prazo de 45 dias, ela não gerou qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual não há nulidade a ser declarada. E, da mesma maneira, a preliminar de nulidade pela utilização na dosimetria de faturamento de período diverso dos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração não merece prosperar. Verifica, senhores diretores, que a SFE tão somente utilizou as informações do BMP, cuja alimentação é feita pela própria concessionária no prazo de 40 dias após o fim do mês de competência. Assim, é natural certa defasagem nas informações disponíveis, sendo certa a culpa por defasagens superiores, a natural, é exclusivamente da concessionária, que, portanto, não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Isto caberia até aqui apurar por que foi atrasado o envio do BMP. No mérito, não resta melhor sorte ao recurso administrativo. As alegações de dia atípico, com grande número de descargas atmosféricas e de falha na empresa terceirizada prestadora de serviço não descaracterizam a infração. Com efeito, a resolução normativa 363, bem como a resolução 414, já previram a ocorrência de tais anomalias imprescindíveis e incontroláveis pelas concessionárias para estabelecer os índices mensais de teleatendimento. Dessa maneira, o índice foi apurado pela recorrente após os expulgos dos dias típicos, sendo, portanto, as violações válidas. E a alegação que a culpa de empresa terceirizada não exclui a responsabilidade da recorrente pela infração detectada. Ora, se é ela a gestora do contrato, cabe a ela o risco sobre quem contrata e que isso não pode ser identificado como excludente de responsabilidade. Trata-se de uma multa do grupo 3. Não identifiquei na relatoria dos autos problema na dosimetria, portanto, estou mantendo a multa e entendendo que a dosimetria foi adequada. Passa a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.3748.200.00, voto por conhecer do recurso interposto pela Amazonas e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 56.405,23 a serem recolhidos conforme a legislação vigente e multa essa imposta pelo auto de infração nº 11 da SFE por infração relacionada à violação dos índices de qualidade no teleatendimento. em 2011. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora excediu por conhecer do recurso interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa originalmente aplicada. Próximo item. Próximo item. Obrigado.